E oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é... Gente, eu ainda vou escolher o título disso, mas... Hoje, tipo assim, vai ser um desabafo e eu vou explicar pra vocês Por que eu estou 14 dias, ou seja, duas semanas sem... Porque vocês estão duas semanas sem receber os meus vídeos, gente Não é que eu estou duas semanas sem postar vídeos Eu posto, eu estou fazendo... Eu fiz vários vídeos Eu fiz vários vídeos sobre opiniões, sobre o que tem no meu celular Sobre o vlog 2 de Barra Bonita, que eu fui competir dançar Carlequim Lá em Barra Bonita É... Várias coisas que eu tentei postar Mas, simplesmente, o YouTube não está mandando mais os meus vídeos E está acontecendo isso com muitos YouTubers É... YouTubers bem mais experientes e bem mais famosos no YouTube do que eu Tipo Priscila Simões, ela tem quase 200 mil inscritos E... Gente... Olha, isso é muito, muito, muito... Muito ruim Porque, tipo assim... Pelo mau trabalho do YouTube... Pelo... Olha, eu sei que é difícil O YouTube é mundial, vocês têm que dar conta de... De levar os vídeos da gente ao público É muita gente pra vocês mandarem vídeos Mas... Tipo assim, a gente faz o vídeo, a gente se esforça A gente compra câmera, a gente compra tripé Só pro YouTube, a gente se esforça Demora dias, horas Até semanas Pra gravar, editar Elaborar um vídeo E tipo... Gente É muito, muito, muito ruim mesmo Isso tá prejudicando Algum... Nós, alguns YouTubers E... Nossa, gente Isso tá sendo um desabafo Um desabafo Um desabafo muito pra vocês E também uma justificativa Porque eu tô 14 dias Não é que eu tô 14 dias sem postar vídeo Mas vocês estão 14 dias sem receber os meus vídeos Então meu canal tá ficando... Um exemplo Sem conteúdo Porque o YouTube, ele não tá mandando Eu vou mandar e-mails pro YouTube Pra ver o que tá acontecendo Mas pode ficar tranquilo Porque eu nunca vou desistir de vocês Nunca vou desistir do meu canal Gente Eu vou completar 200 inscritos Só faltam 5 inscritos pra me completar 200 E gente, isso é uma realização, sabe? Eu quero chegar a muitos, muitos inscritos Ainda não realizei a minha meta Mas é assim A gente tem que ir por partes O que a gente quer não chegar assim Rapidão É... Gente Eu sou muito grata Muito, muito, muito grata mesmo A vocês Por... Eu estar com 195 inscritos É muito... Olha, gente É pouco Só que pra mim, tipo São 195 pessoas Que me acompanham Que me acompanham Que me seguem E que gostam do meu conteúdo Gostam do meu canal E isso é muito bom, gente Eu amo demais isso Eu gosto muito Tipo O YouTube Depois da dança É a coisa É o trabalho O trabalho Muito legal Eu gosto de falar Gosto de fazer Eu vou fazer teatro Então isso vai me ajudar Mais ainda com o YouTube Com o conteúdo dos meus vídeos, gente Eu vou fazer teatro Que bom E... Tipo assim, gente Esse vídeo Não é um vídeo muito longo Era só pra falar pra vocês Por que que eu tô... Por que que vocês estão 14 dias Sem receber os meus vídeos Porque simplesmente o YouTube Ele não está mandando os meus vídeos Pra vocês Pro meu público Ele não está mandando os vídeos E tá acontecendo com vários YouTubers Vários mesmo Tipo Priscila Simões Vários YouTubers Eu tô assistindo os vídeos É... Deles sobre isso E tá acontecendo isso Com várias pessoas Que fazem vídeo no YouTube Que é YouTuber E eu tô vendo comentário De cada um deles E tem milhares de pessoas Que tá falando Que tá acontecendo a mesma coisa Então, tipo assim O YouTube Ele... Querendo ou não Ele recebe dinheiro Se não fosse a gente Que posta vídeos no YouTube Não existe o YouTube Porque as pessoas Iam pesquisar o que no YouTube Nada Que é a gente Que coloca conteúdo no YouTube Só que se eles Não estão fazendo a parte deles Como... Como é que vai ser? Eita Deixa eu não falar daqui Como é que vai ser, gente? Porque, tipo assim A gente tem mau esforço Compre as... Compre as coisas E... É... Elabora vídeos Passa horas 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 editando Tendo ideias pra vocês Tudo pra vocês Meus anjinhos Meus anjinhos maravilhosos E, tipo assim, gente É... Olha O YouTube É uma empresa Muito grande Gente São... Bilhares Trilhares de pessoas Que colocam conteúdo Pro YouTube Pra vocês, gente O YouTube Ele é uma rede Mundial Eu sei que é difícil Pra eles Dar em conta de tudo Só que coloca mais funcionário Faz qualquer coisa Mas não dá pra continuar assim, gente Ó Façam mais... Façam vídeos Vocês também Por isso É... Pro YouTube se tocar Você que Não está acontecendo isso Reze, ó De graça a Deus Que não está acontecendo isso Com você Que posta vídeos no YouTube Mas, tipo assim Comigo Com vários outros YouTube Está acontecendo O YouTube não está dando conta E... Tipo assim Meu canal está ficando Simplesmente sem conteúdo Porque não está mandando Os vídeos Não está mandando Eu pensei que era Minha internet Qualquer coisa Meu computador Meu celular está travando Eu tentei mandar Pelo meu computador Pelo meu celular Pelo celular da minha mãe Pelo celular da minha família Mas não mandou Não mandou Falar que carrega Mas no final Quando eu vejo Não é possível Fazer o upload Não é possível Carregar o seu vídeo E, tipo assim Gente Isso é... Porque, olha Gente Mas deixando claro Que eu nunca vou mandar Na vocês Eu não vou desistir E... Qualquer hora Isso passa Mas eu torço Que passe logo Porque, tipo assim Gente Eu não estou aguentando Mas eu nunca vou desistir De vocês Eu não vou Não... Eu vou mandar Agora mesmo Depois que eu terminar Esse vídeo Um e-mail Para o Youtube Para ver o que está acontecendo Que é o que os outros Youtubers estão falando Mandando e-mail Para os Youtubers Para os... Para o Youtube Então, é... Gente, por favor Se esse vídeo eu mandar Vai ser um milagre Se eu estou fazendo Esse vídeo Porque Se ele mandar Por favor Fala o que nos comentários Está acontecendo isso com você Grave vídeo sobre isso Se está acontecendo com você Curta esse vídeo Por favor Curta bastante E o principal Se inscreva no meu canal Por favor, gente Faça eu chegar a 200 inscritos Só faltam 5 5 pessoas Para se inscrever no meu canal Para me chegar a 200 inscritos Tá bom, meus amores? Ó, eu amo Amo demais vocês E pode ter certeza que Em breve O Youtube vai parar Com isso E vai ter bastante conteúdo Legal no meu canal Então você tem que Se inscrever E do lado Do botão De se inscrever-se Tem um sininho Você clica no sininho E pronto Você vai receber Toda vez que eu postar Um vídeo novo Você vai receber A notificação Que eu postei Um vídeo novo Então É isso, gente Esse foi o desabafo Né? Só pra vocês Ficarem sabendo O que tá acontecendo Então Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Meus amores Tchau, tchau Gente, não deu certo Não deu certo Esse tal Tchau, tchau Tchau, tchau Meus amores Meus amores Não fecha um vídeo Agora Não fecha Porque tem um pequeno Videozinho sobre Com as minhas redes sociais Pra você me seguir Em todas as minhas redes sociais E ficar por dentro Se você não ativou O sininho Então você vai Nas minhas redes sociais E vê lá Quando tem vídeo novo Ou não Porque eu sempre posto O link do vídeo novo No meu Facebook Não todo no Instagram Mas sim no meu Facebook E no meu Snapchat Ok? Tchau, tchau You already know what it is Silent talk Silent talk Silent talk Tchau